Ora viva malta, cá estamos nós até aqui para mais um vídeo de futebol 2017-2018, coerção oficial da Liga Portuguesa e vamos até a mais uma simulação, malta, simulação da jornada 29 e como sempre estão com saquetas, não é malta? 4 saquetasitas que vamos abrir hoje para fazer esta simulação. Portanto, temos aqui então os novos jogos, recordar as regras para os golos, portanto cada golo é marcado sempre por um jogador exceto guarda-redes, os guarda-redes vão servir para defender possíveis golos, não golos já marcados, mas possíveis golos. Vamos também utilizar os emblemas para defender golos, para termos também mais possibilidade de defesas, não é? E recordar também que os cromos especiais, os cromos de jogadores especiais, contam com 2 golos. Ou seja, se aparecer um cromo de cada uma destas equipas vai contar com 2 golos, exceto guarda-redes, claro que vão servir ao contrário. Se aparecer um guarda-redes especial, um cromo especial de guarda-redes, vai servir para defender 2 golos. Vamos então abrir malta, 4 saquetas, 6 cromos cada uma, portanto 24 no total. Veremos até o que é que vem aqui. Portanto, começamos já com o Setúbal a ganhar ao Benfica, portanto a primeira pequena surpresa, lá está, isto é tudo aleatório. Portanto, 1-0 para o Setúbal, o gol do Nenê Bonilha, que é um nome fantástico, raspa e ganha, vamos ver no final. Depois temos então aqui o Pedro Moreira, do Rio Ave, que então está a ganhar em casa do Vitória de Guimarães, 1-0. William dos Chaves, que também dá vantagem frente ao Bobonenses, 1-0. Depois temos o Rorman Aguilar dos Toril, a ganhar 1-0 ao Marítimo. Depois Pereirinha, Bobonenses, empata aqui ao Chaves. E depois temos então aqui para terminar esta saqueta, o Leonardo Ruiz, do Boa Vista, que ganha então em casa do Moreirense. Vamos então à segunda malta. Portanto, até agora é uma pequena surpresa, né, com o Setúbal vai ganhar ao Benfica. Temos agora aqui o Adrien, que é sempre aquele cromo que pronto, já foi substituído, mas se não fosse este era o outro. Até o cromo substitui o Teopetrovic. Portanto, 1-0 para o Sporting, a raspa e ganha. Depois temos José Sá, do Porto. Portanto, este cromo não vai servir para marcar, vai servir para defender. E sendo assim, o José Sá poderá defender um possível gol que venha a surgir do Aves. Depois temos André Pinto, do Sporting. O Sporting aumenta a vantagem 2-0. E cá está, o Aves aparece mesmo, mas não vai servir porque o José Sá defende então aqui. E vamos retirar daqui o Sá, o Pedro também não vai contar e vamos colocar aqui. Depois temos Luís Rocha, do Feirense, a ganhar 1-0 ao Braga. E, por fim, temos então aqui o Benfica a empatar o jogo contra o Setúbal. Portanto, um igual, gol do Rafa. Vamos a mais uma, malta. E agora temos o Porto em vantagem. Portanto, Alex Delos a marcar para o Porto. 1-0. Temos aqui o Raspy ganha. Depois temos o Kiko, do Vitória de Guimarães, que empata aqui novamente o jogo contra o Riguavo. Depois temos André Silva, cromo especial, mas que não vai contar, claro. Depois temos Casilhas. Portanto, saem os dois guarda-redes do Porto. E, portanto, isto já vai servir novamente para o Porto poder defender possíveis golvos do Aves. Depois, Diego Sousa, do Braga, que faz então aqui o empate frente ao Feirense. E, por fim, mais um gol do Benfica. Benfica, então, dá a volta 2-1 frente ao Setúbal. Desta vez foi o Salve a marcar. Vamos até à última, malta. Temos agora aqui o Rafael Guerreiro. Dortmund, claro que não vai contar, porque o Dortmund não está aqui, né? Raspy ganha. Gelson Martins aumenta a vantagem para o Sporting. 3-0 frente ao Passos Ferreira. Cristiano, guarda-redes do Setúbal, vai poder defender um possível gol do Vitória de Guimarães. Apesar de já estarmos a terminar, mas quem sabe, ainda pode vir aqui num destes três que falta. Portanto, Portimonense, Lucas dá uma vantagem tardia aqui ao Tondelo. Um gol mesmo quase no fim. Depois, o Erdem Sem do Marítimo consegue empatar também quase no fim frente ao Estoril. E, por fim, temos o Bovenenses, que mesmo no último cromo consegue a vitória frente ao Chaves. André Sousa a marcar o gol decisivo. Portanto, vamos daqui retirar outras ilhas, porque só serviria para defender, que não foi preciso. E o Cristiano também daqui, que também só serviria para defender. Portanto, não se houve nenhum emblema. Também aqui no cromo especiais, se houve aqueles dois. De resto, temos então aqui, como esperado, porque, por exemplo, os grandes aqui ganharam todos. O que não é assim tão normal aqui nestas nossas simulações, não é? Portanto, Vitória de Guimarães, Rio Ave, um igual. Tondela, Portimonense, ganhou o Portimonense, um zero. Depois, aqui, Estoril, Marítimo, um igual. Feirense e Braga, um igual também. Depois, aqui, o Benfica deu a volta, ganhou dois a um ao Setúbal. Depois, o Bovenenses também ganhou dois a um ao Chaves. E acho que também deu a volta, certo? Ou marcou primeiro o Bovenenses? Já não me lembro. Depois, Alex Delves deu a vitória até ao Porto, frente ao Aves, um zero. Sporting ganhou, confortavelmente, temos de dizer assim, 3-0 frente ao Passos Ferreira. E, por fim, o Boavista também ganhou com um gol solitário, frente aqui, ao Mureirense. Vamos, então, ao final, Malta. Vamos aqui ver, então, o Raspeganha. Ver se ainda temos aqui alguma coisita, não é? Quem sabe, quem sabe. Na última simulação não correu muito bem, não foi? Acho que não tivemos nada. Mas vamos lá, então. É, começa com um cego jogando, para não variar. Ora, um gol. Boa. Ao menos aqui já não vamos a zeros, como da outra vez. Portanto, um gol. Depois, desta vez, é mais um cego jogando. E, por fim, é mais um cego jogando também. Portanto, aqui é apenas uma. Mas, pronto. Já não é mal. Na última foi zero. Agora estamos com um. Se calhar isto começa a subir. Quem sabe. Mas, pronto. Um já chega, já não está mal. Já chega, não. Claro que nunca chegaria, não é? Quando estás mais melhor. Mas, pronto, uma outra foi a simulação do tom da jornada. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre muito bem-vindos. Subscreva o canal. Se ainda não estiverem subscrito, encontramos até mais vídeos, ok? Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.